Música 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 Comprou-tou-tou-tou a jorla vida Algarve rato-tou-tou a jorla vida Cu-t'zão não Looks like a vete A gente se escondeu muita Você se escondeu muito Eu mor de nolum de rui E agora sabe sanar-stando Sa vi bunlar, sabe se afiar Eu mor de nolum de rui Salão country Música Omule, tu mamei găi, s-ai făcut doar prieteni răi, s-ai făcut doar prieteni răi, s-ai făcut doar prieteni răi Muzica Muzica Da lá se lã se mora, e lá custa-se-lhe não corre Da lá custa-se-lhe não corre Da lá custa-se Da lá custa-se-lhe não corre 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 Da lá custa-se-lhe não corre